Olá, seja muito bem-vindo a mais um Tempo Devocional. Eu sou Cândido Gomes, te acompanho nessa jornada do Devocional Amados. Hoje, 27 de julho, o título da nossa mensagem é Baalins. E o texto para reflexão se encontra em Juízes, capítulo 2, verso 13, que diz Abandonaram o Senhor e prestaram culto a Baal e a Astarote. Não existem ateus. Todo ser humano tem um Deus, mesmo que seja escrito com letra minúscula. Existem, sim, pessoas que negam o Deus da Bíblia. Mas quem não crê nesse Deus, sempre encontra outros deuses para adorar e servir. O ser humano é assim. Consciente ou inconscientemente, sempre elegemos algo para ser Deus em nossa vida. Às vezes é o dinheiro. Em outros casos é a carreira ou o ego. Mas sempre existe alguma coisa com que nos relacionamos, que define nossos valores, nossas prioridades e crenças. Conheço muita gente cujo Deus é a felicidade. Tudo na vida dessas pessoas gira em torno da própria felicidade. São capazes de tudo para obtê-la. Compram porque querem ser felizes. Vendem porque querem ser felizes. Casam-se porque querem ser felizes. E se separam pela mesma razão. Mesmo sem perceber, estão sacrificando a saúde, os relacionamentos e a eternidade no altar da felicidade que idealizam. Entendo, portanto, que o oposto de fé em Deus não é incredulidade, mas é fé em outras coisas. Não é preciso muito esforço para perceber o avanço dessa realidade em alguns lugares do mundo. Na Alemanha, berço do protestantismo, quase metade da população afirma não acreditar em Deus. Na Europa, pós-cristã, é comum ver antigas catedrais e templos se transformarem em bibliotecas, bancos, hotéis, teatros e até mesmo em bares. E esse parece ser um fenômeno irreversível. Um dia, Israel caiu no pecado de seus antepassados e saiu em busca de outros deuses. Juízes 2 relata que, após peregrinar pelo deserto, o povo de Israel finalmente chegou à terra prometida. Ele serviu a Deus todos os dias da vida de Josué e durante o período da segunda geração. Mas quando essa segunda geração morreu, Deus foi esquecido por Israel e este serviu aos Baalins. Nem todas as intervenções divinas em favor do povo impediram que em duas gerações já houvesse outros deuses sendo adorados em lugar do Deus verdadeiro. Você acha impossível que algo semelhante aconteça em nosso país ou em nossa família? A única defesa contra isso é construir uma relação pessoal e profunda com Jesus. É tê-lo como o primeiro, o último e o melhor em tudo na vida. Renove seu compromisso com ele hoje. Que seus filhos e netos sejam herdeiros dessa bênção. Que essa mensagem encontre eco no seu coração. Aproveite e compartilhe com pessoas que você ama. Pode ser uma bênção para elas também. Posso orar por você? Querido Deus, ajuda-nos a manter viva a fé em nosso coração. E que a fé que nós temos, ela seja transmitida com fervor, com amor para as próximas gerações também. Que seja assim para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Tenha um ótimo dia. Deus te abençoe. Um abraço. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe.